Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o preparo de uma costela. Eu comprei uma costela dianteira, né? Costela bovina dianteira. Custou R$ 25,08. Eu vou estar utilizando a costela, né? Como base dessa receita. Aqui eu vou estar enxaguando a costela. Eu gosto de dar uma enxaguada. Se você não gostar, não precisa de lavar. Eu gosto e também até mesmo pra ajudar a descongelar. Ela tá um pouco congelada. Aqui a costela tem 1,4 kg. Dá uma enxaguadinha aqui. Quem não quiser enxaguar, não precisa de enxaguar. Eu vou estar aqui temperando a carne. Eu vou estar utilizando tempero de alho. Pimenta do reino. E aqui tem 1,4 kg. Eu vou temperar a carne aqui pra depois estar fritando. Aí antes de fritar, eu vou estar temperando aqui. Rapidinho. É simples mesmo. Coloca um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Aí pode colocar as medidas ao seu gosto. E também o alho. O alho aqui. Esse alho tem um pouquinho. Foi eu que fiz. Tem um pouquinho de sal. Então, vou estar mexendo aqui. Pra estar fritando aqui a carne, eu vou estar utilizando aqui uma panela mesmo de pressão. Porque daqui vai ficar mesmo a vaca atolada. Uns chamam de vaca atolada, outros costela, né? Com mandioca. Costela com mandioca. Aqui. Coloca. Coloca aqui o óleo. Um quantitativo razoável. Não muito demais. Mostrando pra vocês aqui, ó. Coloca. Quantitativo. Tá bom. Aqui você espere o óleo esquentar um pouquinho. Quando começam a sair bolinhas, bolhas, aí você coloca. Eu vou colocar. Boa. Tchau. Boa. Desde já, deixe seu like e se inscreva no canal. Ajuda aí a conta com a sua inscrição. Aí aqui a gente vai fritar ela, tá? Dourar ela. Vamos acompanhar aqui esse processo. Aqui vamos te guardar, depois de frita. Ó, ficou assim. Vou colocar aqui uma pimentinha de cheiro e uma cebola. E tá aqui nossa carne, nossa costela frita. Agora eu vou estar aqui mostrando pra vocês como é que eu faço a minha costela com mandioca. Aqui, depois da carne frita, aí eu vou deixar um pouco ela de pressão, sozinha com a água. Depois eu venho com a mandioca e os mais temperinhos aqui. Primeiro eu vou deixar ela cozinhar sozinha com água, pra dar uma amoldecida um pouco na carne. Depois eu venho com os legumes. Vou colocar aqui a água, pra deixar a costela na pressão, sozinha primeiro. Pra amolecer um pouco a carne. Então, vamos lá. Eu venho, tampo, deixo ela de pressão sozinha primeiro, depois eu venho e vou adicionar aqui mandioca, uma batata e uma cenoura. E aqui, ó, aqui como é que ficou, agora eu vou adicionar aqui os legumes. Vou estar colocando andioca, batatinha e cenoura. Extrato de tomate congelado, chimichurri, e mais um pouco aqui de tempero de alho. Eu deixei aqui umas meia horinha, meia horinha, aqui no fogo sozinha. Agora eu vou deixar mais uns 30 minutos. E aí, tá? E aí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e dê o seu like. Um beijo e tchau, até mais! E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?